olha esse bebezinho é esse que era o carrinho de bebê pra ele né que a senhora tinha pedido é seu netinho é meu bisneto bisneto né eita que coisa linda que benção né cuidando do bisneto como é que está a sua situação hoje a senhora sobreviveu de que a senhora tem só de aposentadoria só de aposentadoria a senhora cria ajuda e toma conta de quantas pessoas aqui em casa são cinco cinco qual é a idade como é que é uma de dez um de catorze um de três e essa de esse de cinco e eu olha aí pessoal vê a avózinha a senhora não tem esposo não mas é só viúva a senhora é viúva ou é separada ó viúva né graças a deus mora no que é seu né não paga aluguel e a dificuldade pessoal não é fácil é por isso que as coisas têm dificuldade é isso que ela pediu pra gente para um carrinho para facilitar porque se ela tirar o dinheirinho para comprar o carrinho já vai fazer falta não no rango não no rango dia a dia né então é isso aí projeto amigos da consolidade fazendo bem e olhando a quem